No bem-estar deste mês, os participantes receberam um ranking parcial de como estão na competição. No total, esta turma já se desfez de quase 120 quilos. O bem-estar também teve interação com a comunidade por meio do bem-estar na rua, um alongamento que movimentou a Feira dos Agricultores de Douradina. O nosso time de zeladoras também veio para o bem-estar, com um treinamento de manuseio adequado dos alimentos, com a nutricionista do programa Bem-Estar, Daniele Perilis. Depois da teoria, foram para a prática. Rolou até receitas saudáveis. Bem-estar! Os participantes que realizaram o café passado uniram o útil ao agradável, família, trabalho e bem-estar. Júnior e Ricardo Soares contaram com seus apoiadores e torcida especial. O que vamos pegar agora? Pegar um azeite. Pegar um azeite? É. E essa receita aí vai ser boa mesmo ou não? Opa, é uma torta sem farinha. Torta sem farinha? Torta sem farinha. Vamos ver, hein? Paulo Silva e Wesley contaram com os dotes da apoiadora mais fitness do time deles. Resultado! Bolo integral com farinha de aveia e banana e torta de carne sem farinha. Bem! Bem-Estar! A novidade para o mês de junho é o dia D. Todos os sábados, os funcionários estão convidados a vestirem a camisa do Bem-Estar, vindo trabalhar, se exercitando. Garanta já a sua camiseta e entre no time! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.